Estamos aqui novamente para fazer uma festa com você. Todos nós que estamos nesta sala somos festeiros e estamos aqui pela mesma razão. Ninguém está aqui para aprender nada. Nós estamos aqui para nos ver, para nos encontrar, para sorrir, para ter a prática do olho no olho, para dar abracinho, para dar beijinho, para comer uma comidinha gostosa ou na entrada ou na saída e, com isso tudo, reforçar, fortalecer nossos vínculos de amizade. É para isso que nós estamos aqui. E você que está em casa também, porque, ultimamente, eu não tenho dado aulas no quadro negro, não tenho ensinado matéria, não tenho passado nada de oficial dentro do nosso programa. Nós temos conversado, batido papo e tem sido tão divertido, tem sido muito mais interessante.